A paz do Senhor Jesus, nesse momento, Deus traz resposta para o teu coração. Você não vai parar, porque o teu alvo é maior do que a tua vontade de parar e do que a tua fragilidade. A fragilidade é devido ao cansaço e o cansaço traz uma vontade imensa de parar, de desistir, de não continuar crendo. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai te manter de pé e você vai tomar posse. O intuito do inimigo é que você não alcance. O intuito do inimigo é que você pare. Porque Ele sabe que quando você se mantém de pé, o Senhor traz honra. Foi isso que aconteceu com o cego de Jericó. A multidão queria que Ele desistisse. A multidão queria que Ele parasse. A multidão queria que Ele se calasse. Mas o alvo do cego de Jericó era maior do que a vontade de parar. Era maior do que as circunstâncias que lhe rodeavam naquele momento. A vontade de receber o milagre. O desejo de ser liberto daquela situação. E além da fragilidade. E além da vontade de parar. E Deus te diz no dia de hoje que em meio a essa fragilidade você vai contemplar o Senhor te honrando. Ei, em meio a fragilidade do cego de Jericó Jesus o chama para honrar perante a multidão. Jesus manda chamar o cego de Jericó. E Jesus está disposto a realizar aquilo que Ele queria. Jesus disse o que queres que eu te faça. É como se Jesus tivesse por tu ter tivesse dito por tu continuar crendo e porque tu não parou. Eu estou disposto a realizar o desejo do teu coração. Era como se Jesus dissesse sim para o cego de Jericó. O que queres que eu te faça? Diga qual é o desejo. Diga o que você quer. E é isso que Deus manda te dizer no dia de hoje. Um desejo profundo do teu coração vai ser realizado porque tu conseguiu chegar até aqui mesmo cansado, mesmo fragilizado. Te prepara. Deus manda dizer para ti que tem uma honra um milagre chegando. Prestes a ser alcançado porque tu está continuando porque tu está prosseguindo mesmo em meio a vontade de parar mesmo em meio a pessoas que não te impulsionam a continuar. Eu vejo um cenário onde tem pessoas e a vontade delas é que vão separem. Mas Deus manda dizer para ti que elas vão contemplar. Estou tomando posse do milagre. Elas vão contemplar. Estou tomando posse da bênção. Ei! As pessoas vão ficar impactadas com o que Deus vai fazer acontecer aí dentro desse lugar. Tu vai ser honrado perante todos aqueles que não acreditam no teu milagre. Toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Eu tomo posse desse milagre. Eu tomo posse desse milagre. Deus te abençoe.